Bom dia mais um Bom dia mais uma vez Pessoal aí do canal Guaraça Canavieiro Estamos aqui né Junto com o nosso amigo Sargento Antônio E minha gente uma imagem difícil de se ver Isso aqui Isso aqui é inédito Isso aqui vocês não vão ver Isso aqui vocês não vão ver Em muitos cantos não Isso aqui Isso aqui Isso aqui é uma raridade minha gente Que se vê no mundo Vocês estavam lembrados Ali do que eu falei ali Do tratorista Do rapaz ali que faz a condução Daquele trator ali O homem que é mil em uma utilidade Além de trabalhar Naquele trator Ele trabalha naquela máquina também Apesar que hoje está sendo operada por Antônio Mas Nas horas vagas Que ele tem aqui O bituqueiro aqui Não chegou aqui até o momento Ele perde tempo não Ele perde tempo não Minha gente Vamos aqui Parou a sua ferramenta De trabalho ali E veio Juntar os palitinhos aqui Isso aqui é inédito Isso aqui é inédito É inédito Isso aqui Depois que o Depois que o patrão Vê meu amigo Vai ter aumento De cem por cento Deixou o tratorzinho ali Não foi? Foi O bituqueiro não chegou ainda É para adiantar Para adiantar Hoje é o último dia Vale tudo Até parar o trator Para juntar cana Se eu não tivesse Se eu não tivesse gravando Eu ia juntar para mim É positivo meu amigo Positivo E hoje que está Concretizando Graças a Deus Devemos agradecer Primeiramente A papai do céu É verdade Tivemos Fercas esse ano Que infelizmente Perdemos Nosso amigo ali Mas O legado Que ele deixou Com certeza Muitos Muitos e muitos anos Vão se passar E a gente com certeza Vai se lembrar Da pessoa boa Que ele foi E é isso aí É isso que faz O nosso Nosso fortalecimento Aqui no trabalho Trabalhando Com alegria Com dedicação E união Um com o outro É isso que Deus quer Apesar de Das dificuldades Que tem Às vezes Mas A gente tem que pedir A papai do céu graça Para prosseguir A nossa vida Eu agora Eu vou lá Onde está Os meninos Do outro lado Do morro Ali Lá no Lá no Morro de Barbalho Vou lá Ver as figuras Fica com Deus E bom trabalho Para tu Não Fica com Deus Fica com Deus E aí